Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula, você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade. Esse é o fechamento do nosso mercado, vamos direto para o nosso gráfico semanal. E olha aí rapaz, o mercado que estava positivo, está entrando no negativo dia de hoje, um dia para baixo com força. Já foi pior viu rapaz, os comprados estão tentando buscar aqui um pouco desse negativo, como você pode ver aqui no gráfico de 5 minutos. Olha como facilita, fechamento do mercado ontem, mergulhou, tocou uma mínima, retestou essa mínima. Quem comprou esse reteste de fundo rapaz, lambeu os beiços. E olha aí, o mercado esboçando, uma retomada aqui, o pessoal da ponta comprada entrando, mas está negativo quase 1,5. Dá uma olhada aí no dólar, continua para baixo o pessoal da ponta comprada, também entrou aqui executando um pouco. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui, Deus te abençoe, deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula, dando uma passada nos percentuais do dia. Olha o mercado aí, negativo 1,41, já foi pior o dólar para o alto, 0,26, nada. Quando a maré desce, leva os barcos com ela, você não vê nada muito bonitão para o alto. Ações que se destacam na ponta comprada, Ambev, 1,37, CRFB3, 1,01, Rente3, 0,61, Acai, 0,37, BBSE3, olha aí, 0,20, Ryze4, 0,24 e Vibra, 0,11. Para baixo e para baixo com vontade, Ezetec, 7,31, Magalu, 6,92, MRV, 6,13, Via, 5,36, Bif3, 5,19, Cirela, 4,99 e Alpa4, 5,14. Dá um pause, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Está vendo o setor do petróleo para baixo? Pois bem, rapaz, hoje a gente tem o petróleo Brand Futuro mergulhando, 3,88 para baixo. O S&P 500 está levemente positivo, só que uma aula que eu dei hoje no vídeo de abertura sobre o petróleo. Vale a pena dar uma olhada, viu? Preste atenção na aula, não perde não. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com Ambev. E aqui Ambev sendo Ambev, máxima 20,96. Faz tempo, olha lá embaixo, 2018, que fez essa máxima. Depois, olha aí, começou esse lenga-lenga e Ambev fica nesse mega caixotaço. Isso é um gráfico semanal. Joga no diário, olha aí, rapaz. Vem fazendo dias positivos, rompeu o topo no diário. Tem um pessoal comprado, mas é sempre muito difícil operar Ambev. Anda devagar, mas anda. JBSS3 desceu, 19,55. Está aí o pessoal de olho na ponta comprada. Esse mercado precisa parar a correção. CSAN3, Cozã, dentro do caixotão, tentou escapar, voltou para o caixote por hora. Tem que aguardar, viu? BBAS3, voltando mais uma vez na média, está linda. Vai lá, volta, vai lá, volta, vai lá, volta. E olha aí, esse é o script. Dom, quero entrar vendido. Enquanto não tiver um sinal de venda em 60 minutos, rapaz, eu não entro, não. Por enquanto, isso aqui é franca tendência de alta. Petri 4, está para baixo. Mas Dom, está para baixo porque está leve, olha. 1,22 para baixo num dia com petróleo. 3% para baixo. Está tranquilo, tranquilo. O pessoal que entrou na ponta comprada, botou no bolso, está protegendo. Tem que cuidar. Amanhã é sexta-feira, viu? E sexta-feira, pato novo. Alvo, não dá mergulho fundo. Mafrigui, tem o pessoal comprado no 7,60. Tem o pessoal comprado bonitão aqui embaixo. Alvo, stop. Enquanto não vai no alvo, não vai no stop. Operação em andamento, deixa o mercado trabalhar. Olha aí, vibra. Essa foi que foi, rapaz. A gente conseguiu operação bonita. E eu fiz vídeo curtinho para você nessa ação. O último estudo aqui foi no 17,50. Você lembra? Deu bonita a operação se você está dentro ainda, rapaz. Precisa pôr cuidado, viu? Tia Maga Emiglu, olha aí para baixo. O amigo Dom avisou no vídeo de abertura de hoje. Olha, rapaz. Dá atenção. Está na mão do pessoal da ponta vendida. Não inventa, não. A capa do vídeo de abertura de hoje. Você viu o que estava escrito lá? Dá atenção, rapaz. Você é filho em sintonia com o mercado. Via para baixo, estopando o pessoal que bateu na compra lá em cima. A maioria já foi para o stop. O pessoal que estava esperando para bater na venda. Bateu na venda e está colocando dinheiro no bolsito agora. Aqui aguarda, viu? Prio 3, olha aí. Joga no diário, Prio 3. Está levemente negativa. 1,60. Mais Dom? Não tem mais Dom, nem meio Dom. 38,79. Parando por aqui, desperta o pessoal da ponta comprado. Petróleo Brand Futuro está para baixo. Correlações. Dá uma olhada. Cogna. 3,49. Desperta o pessoal da ponta comprada. Ficou longe da média fazendo o seu mergulho hoje, rapaz. Mas nada demais. A gente tem que aguardar. O pessoal da venda entra por aqui. E entra com força, viu? Agora uma ação que chegou a subir hoje. Dá uma olhada nisso aqui, rapaz. Aí acontece que o pequeno gafanhoto quer comprar de qualquer jeito. Olha o tamanho da alta. 50%. Distância da média de 21 no diário. Mais de 60%. Amigo Dom, vai comprar? Claro que não. De jeito nenhum. Vai ter o pessoal, claro, que por causa dessa correção, vai colocar uma linha verde aqui e vai querer comprar. Eu, com a minha prudência, fico de fora. Só observo. Olha o volume. De repente, do nada, olha o volume. Já está sobrecomprado. Fica atento, viu? E você que gosta do Amigo Dom, gosta do trabalho que a gente faz aqui e quer ajudar o canal, você pode vir em domb3.com.br, página vídeos e assinar o Amazon Prime. Por 30 dias, você não paga um centavo. Só de você assinar, o Amigo Dom já é favorecido. E aqui também, toda a equipe do canal. No final dos 30 dias, não gostou ou não quer mais, você cancela, não gasta um centavo. E mesmo assim, você ajudou o Amigo Dom. Gostou da ideia? Clica aqui, rapaz. Ajuda o Amigo Dom. Manda aí nos comentários. Eu acho que você assinou o Prime e eu agradeço a você no próximo vídeo. E RBR3, sua bonitona, corrigindo hoje, 3,15. Mas Dom, corrigindo sua bonitona, continua andando de lado. Tocou o 4061, não passou. Está no movimento para baixo. Já tem um pessoal de olho no rompimento de máxima. Se o mercado continua para baixo, complica muito. Então, o que você faz agora? Muita paciência, meta e limite, protege a sua operação, viu? Dona Oi, olha aí. Rapaz, o Amigo Dom não diz para você que se afasta muito da média. O melhor é fazer e aguardar. Foi sem mim, deixa ir. Mas não. Tem sempre a novata, o novato, que não consegue dominar o ímpeto. Não consegue, rapaz, submeter as suas paixões à sua razão. E aí, se complica no mercado. Fica muito difícil. Aqui agora a gente aguarda. Quem está dentro tem que cuidar e quem está fora, sorri e acena. Sorri e acena tranquilo, né? NTCO3. E olha aí, essa não quer saber de tempo ruim, rapaz. Joga nos 60 minutos. Foi lá embaixo, está voltando. E já tem o pessoal querendo bater na compra no rompimento desse topinho. Você quer fazer uma operação aqui? Coloca nos comentários. Compartilhe o vídeo com um amigo. Não esquece, rapaz, de ajudar esse seu Amigo Dom. Quando você compartilha o vídeo, você ajuda o Amigo Dom que vem aqui todos os dias. Trazer de bandeja para você conhecimento e, claro, excelentes oportunidades. Quer saber mais sobre IRBR3? Está aqui o vídeo mais recente. Assiste, rapaz. Está falando dessa semana. E aqui os últimos vídeos da série. Para você que investe a longo prazo. Dá uma olhada nesses dois vídeos. Aqui outros vídeos para você continuar comigo, estudando e aprendendo aqui no YouTube. Seguimos juntos sempre. Se Deus quiser.